Este programa é patrocinado por Toyota Vences Não perca! Amanhã à noite na TV Colina do Sol A segunda parte de uma reportagem sobre a maior colónia nudista do Brasil Em Legítima Defesa O último de uma série de programas com Paula Teixeira da Cruz e Miguel Sousa Tavares O filme Vidas Enraivecidas Alguns procuram serios, outros criam-nos Competente e Descarada Último episódio desta hilariante comédia Mosley Ao final da noite Uma série britânica de grande qualidade Uma série de programas com Paula Teixeira da Cruz e Miguel Sousa Tavares A série de programas com Paula Teixeira da Cruz e Miguel Sousa Tavares A série de programas com Paula Teixeira da Cruz e Miguel Sousa Tavares A série de programas com Paula Teixeira da Cruz e Miguel Moura A CIDADE NO BRASIL TV, um universo de emoções.